Escolher uma fonte para o seu projeto CFTV, teoricamente é para ser simples, não é mesmo? Mas eu tenho observado que tem uma galera que tem uma dúvida aí na escolha de marca de fonte, ou até mesmo tem um número X de câmeras, quantos amperes precisa de fonte para alimentar essas câmeras aí desse projeto? Ou até mesmo distância, ah, estou a trabalhar com 100 metros de distância, vai chegar esses 12 volts lá no final para alimentar a minha câmera? Então vai pensando nisso, que hoje eu fiz esse vídeo para você entender como dimensionar uma fonte da melhor maneira possível para você não ter erro. Fala aí profissional, muito bem-vindo ao Manual Avançado. Hoje é um vídeo explicando sobre fonte, para você não sair aí utilizando qualquer fonte, ou comprar uma fontezinha de 30A lá, daquela colmeia, bem safada, sem garantia, e aí você achar que está no lucro, e ela vai te dar dor de cabeça por quê? Você não dimensionou o seu projeto, porque a fonte sozinha, ela não faz milagre. Pode ser a melhor fonte do mundo, mas se você errar também no dimensionamento desse projeto, na escolha da bitola do cabo, por exemplo, aí é pedir para ter dor de cabeça. Então vamos lá, primeira questão que o pessoal tem dúvida, é na escolha de marca de fonte. Cara, marca a gente sabe que tem várias aí no nosso segmento, né? Tanto para câmera, alarme, controle de acesso, enfim, tem marca para tudo quanto é jeito, e também preço para atender uma galera aí, tá bom? Mas o que você tem que mensurar na hora de você escolher a fonte? Qual é a marca de fonte que eu vou escolher para ter como padrão para o meu sistema? Pessoal, eu sei que vai, na grande maioria, vai pela questão do custo. Ah, eu vou na fonte mais barata, é o que o meu cliente pode pagar. Mas às vezes você avaliar essa economia que você está tendo em escolher um equipamento que muitas das vezes não tem uma garantia de pós-venda, e aí na hora que você precisar, você vai ter que ir lá desembolsar e trocar aquele equipamento, porque o cliente final você sabe, ele não quer nem saber. Ele quer o equipamento dele funcionando, você que instalou, e aí você que se vira. A não ser que você tenha uma boa proposta de garantia com ele, eu deixo bem claro. Mas na maioria dos casos funciona desse jeito. Então, na hora de você escolher uma marca, você tem que entender como que é a garantia de pós-venda desse fabricante? Qual que é o tempo de garantia? Ele me dá algum tipo de garantia? Qual é que é a forma dessa garantia também? A questão também de recursos. Quais que são os recursos eletrônicos que esse equipamento me fornece? Características. Tem algum benefício que vai ter para o meu sistema? O sistema que eu estou montando, é viável comprar essa marca? E também a questão da relação do seu fornecedor ou distribuidor. Você tem que procurar no fornecedor que você tenha um bom relacionamento, para que, numa eventual situação em que você precise da ajuda dele, dê algum problema na fonte, dentro de um prazo curto de garantia, um mês de instalação, por exemplo, sei lá, você consiga ter um argumento para que ele consiga trocar para você, ou te encaminhar de uma maneira rápida para uma assistência técnica, se esse produto tem, tá bom? Particularmente, eu sempre utilizei equipamentos da marca da MCM. Já gravei vídeo aqui no canal explicando o porquê, quais são as vantagens desse equipamento. Eu sempre trabalhei com essa marca, porque ela sempre me deu garantia, três anos de garantia, excelente. Eu não vi nenhuma fonte hoje no mercado fornecendo esse tipo de garantia. Função Smart Meter, que também tem proteção contra ruídos aqui na saída, então ajuda bastante. Aquelas interferências, aqueles fantasmas que vêm de algumas fontes que você não conhece, que não tem uma boa procedência, ele tem uma série de componentes que filtram, e também, na entrada de rede elétrica, tem vários componentes também que auxiliam numa sobrecarga de tensão. Então, é a marca que eu utilizo. Já gravei vídeo, se você tiver curiosidade, corre aqui no canal e assiste depois. Mas, enfim, é uma questão de você escolher esses detalhes que eu falei para vocês, tá bom? Vamos agora para o nosso segundo ponto na elaboração do projeto. Primeiro que você tem que ter ideia, antes de você sentar e montar, você tem que saber como que você vai escolher a forma de alimentação do sistema. A grosso modo, existem duas formas. Primeiro, o cenário de alimentação. É o cenário de fonte coletiva. Vou explicar ela para vocês. Eu tenho aqui uma fonte, certo? Está lá, próximo ao DVR, que seja. E essa fonte, ela vai ser capaz de gerenciar a alimentação de todas as minhas câmeras do meu sistema. Imagina que eu tenho 16 câmeras. Essas 16 câmeras vão estar recebendo a alimentação 12 volts de uma única fonte. Então, esse é o cenário de fonte coletiva. A gente tem um outro cenário, que é o de fonte individual. Então, eu tenho uma única fonte, que ela é responsável por alimentar uma única câmera, ou até, no máximo, duas, desde que estejam próximos. Mas, no contexto geral, é uma única fonte para alimentar uma única câmera. Qual é a situação em que eu vou utilizar? Qual é a viabilidade desses dois tipos de cenário? Primeiro, o cenário de alimentação coletiva. A vantagem é que, eu vejo até uma vantagem, mas também possa ser uma desvantagem, tá? Quando der um problema na fonte, automaticamente vai parar a imagem de todo mundo, certo? Isso aí eu vejo como um problema. Mas, também é uma vantagem na questão de manutenção. Porque se o seu cliente pegar o telefone e ligar para você, ô João, estou olhando aqui no aplicativo aqui, todas as câmeras estão com a tela preta. Aí, você já vai na casa daquele cliente entender que, poxa, deve ter sido a fonte que deu problema lá. Então, eu já vou levar uma aqui, vou chegar lá e já vou resolver. Na maioria dos casos, essa que é a vantagem de você utilizar um tipo de cenário concentrado, por exemplo, que eu estou te falando. Cenário coletivo. E o segundo cenário, que é no caso ali da alimentação individual. É bacana, por exemplo, numa situação em que eu estou trabalhando, sei lá, com vídeo balloon, por exemplo. A gente sabe que vídeo balloon, a gente trabalha com distância de 150 metros. Imagina você ter que levar um cabo paralelo à parte para alimentar essa câmera a 150 metros. Hoje, cabo paralelo, a gente sabe que tem um valor agregado, né? O cobre está caro. Então, às vezes, acaba se tornando mais caro, fica uma mão de obra, uma questão de entrega de material, um orçamento, mais caro por conta do cabo que você vai utilizar para mandar nesse cenário coletivo. Aí, se torna viável você alimentar a câmera mais próxima ou lá, de forma individual, porque você já tem um ponto de rede elétrica e já é o suficiente para você plugar aquela fonte e alimentar aquela câmera lá, naquele ponto remoto. Certo? Essas são as vantagens aí e desvantagens. Do cenário individual, a desvantagem é essa. Que, dependendo da quantidade de câmeras que eu vou ter na minha estrutura, imagina 16 câmeras e eu vou ter que ter 16 fontes individuais. Então, vai subindo também um pouquinho no orçamento. Então, você tem que mensurar, estudar bem a questão de distância de cabo que você vai trabalhar e aí qual que vai ser o cenário para você utilizar a fonte. Questão de cabeamento, eu vou explicar até o finalzinho do vídeo como é que a gente se calcula o cabo ideal para eu poder mandar 12 volts a uma distância X. Qual que é o cabo que eu vou usar? Vou chegar lá ainda, tá bom? Beleza? Então, esse foi o nosso segundo ponto. Terceiro ponto, precisa entender qual é o consumo daquela câmera. Então, eu vou já definir a marca e o modelo da câmera que eu vou utilizar para esses projetos. Certo? Cada câmera desse projeto tem um consumo. E como é que eu sei disso? Eu vou ter que entrar lá no datasheet. Eu conheço como datasheet, tá pessoal? Ou manual de características técnicas. Todo fabricante tem. Basta você entrar lá no site, acessar aquele modelo específico de câmera que você está cotando e lá você vai ter a informação nas características elétricas, qual é o consumo daquela câmera. Então, é bem simples para você entender qual que vai ser a fonte que eu vou utilizar. Quantos amperes eu vou precisar de fonte. Imagina então que eu quero definir um sistema coletivo. Vou usar uma fonte para todo mundo. Então, eu tenho 16 câmeras. E essas 16 câmeras estão consumindo 300 miliampere cada. Como é que eu vou fazer? É simples. É só um cálculo de multiplicação. Então, eu pego a minha calculadora de forma bem simples. Faço um cálculo. 16 vezes 300. Vai me dar 4 e 800. Então, se eu pegar uma fonte de 5 amperes, é o suficiente para eu poder alimentar todo esse meu sistema. Notar o que é 4 e 800, você ainda tem uma sobrinha ali de 200 miliampere para a gente ter ali como margem de segurança. Então, já é o suficiente, meu amigo. Não precisa você estar colocando uma fonte de 15, 20 ou 30 amperes que o pessoal faz um chute ali e acha que está ganhando. Então, toma cuidado. Então, nesse momento, às vezes, você acaba gerando uma economia no seu orçamento, porque você escolheu a fonte de forma correta. E aí, quem sabe, abre a possibilidade para você escolher uma fonte como essa, que muita gente fala que é cara, que o cliente não consegue pagar. Mas, se você dimensionar o seu projeto, imagina, qual que é o preço de uma fonte gradeada como essa de 20 amperes? E quanto que é o preço de uma fonte dessa de alto padrão de 5 amperes? Às vezes, é quase o mesmo valor, um pouquinho até menos, até essa daqui de 5 amperes. E aí, você acaba colocando um produto de maior qualidade com uma garantia de pós-venda muito melhor. Tá ok? Então, pegou essa sacada aí, beleza? Vamos agora para o nosso quarto ponto. Isso é o mais importante. Essa questão de queda de tensão é muito comum na área de elétrico. Então, eu tenho aqui a minha fonte 12 volts e a distância de 100 metros de cabo. Eu sei que, dependendo do cabo que eu utilizar de forma errada, não vai chegar 12 volts naquele ponto. Muitas das vezes, pode chegar a 9, 8 volts e a gente sabe que, na maioria das vezes, não é o suficiente para alimentar a câmera. A câmera, ela tem uma margem de erro ali, mas não é tanto. Às vezes, ela precisa trabalhar de 11 volts e meio, mas chegar a 8, ela não vai ligar. Então, como é que eu sei? Para como é que eu vou ter que saber para fazer, saber qual que é o cabo que eu vou usar? Então, eu preciso fazer um cálculo. E é um cálculo matemático. Se eu for fazer aqui no papel, ele realmente é um pouco complexo. Mas tem uma ferramenta no próprio site da MCM que te auxilia na elaboração desse tipo de projeto. Na hora de eu saber escolher qual que é o cabo, qual que é a bitola do cabo que eu vou usar para mandar uma alimentação 12 volts para a minha câmera que está a 100 metros de distância. Então, eu vou abrir aqui agora o site da MCM. Vocês vão acompanhar comigo de perto, que é bem simples de se utilizar essa ferramenta. Então, galera, olha só. A gente já está aqui no site da MCM, no campo da calculadora. É bem simples. Basta você pesquisar lá, calculadora de fontes MCM. E você vai cair nessa página aqui, onde tem esse aplicativo aqui, que a gente utiliza para cálculo de viabilidade de utilização da fonte nesse cenário. Tá ok? Qual que é a ideia aqui? A gente vai saber se o cenário que a gente está utilizando, tanto da fonte, quanto do cabo e o consumo da câmera, se realmente vai chegar a corrente e a tensão lá no final para a minha câmera poder operar, certo? Então, vamos imaginar que eu não sei qual que é o cabo que eu vou utilizar a uma distância de 100 metros. Eu quero saber qual que é o cabo que eu vou usar para poder chegar a 12 volts e eu não ter dor de cabeça lá. Primeiro, vou colocar a alimentação da minha fonte. Vamos imaginar que eu estou utilizando a fonte da MCM. Eu sei que ela trabalha em 12,8 volts. Então, eu já coloquei a informação aqui. A bitola do cabo. Eu não sei qual que é a bitola que eu vou usar. Então, por enquanto, eu vou manter essa 0,14 milímetros, essa seção aqui, tá bom? Qual que é a distância? A distância que eu quero chegar de cabo lá no local, no ponto de origem. Eu quero chegar a 100 metros, beleza? Então, eu coloquei a informação aqui agora a 100 metros. E agora, vamos aqui nos dados da câmera. Qual que é a tensão que a câmera trabalha? Então, ela trabalha na tensão 12 volts. Se tiver algum quebradinho, algo do tipo, você coloca aqui também que já dá um cálculo mais exato. Se for 12,2, enfim. Aí você já coloca essa informação também que é válida. E a corrente de consumo daquela câmera. A minha câmera, ela consome 190 miliampere. Então, eu coloquei aqui 0,190. Certo, pessoal? Coloquei as informações aqui. Agora, eu vim aqui em calcular e vai me dar o resultado aqui. Qual que é a corrente que vai chegar? E a tensão com o uso de cabo K0,14 milímetros a 100 metros de distância. E eu venho em calcular aqui. Olha só. Deu uma corrente de 140 miliampere e uma tensão de 9,1. Então, é uma instalação inviável. Aqui, o próprio aplicativo já me fala aqui. Beleza? Como é que eu melhoro isso aqui? Mexendo na bitola do cabo. Vamos aumentar. Vamos colocar aqui agora 0,33. E vamos calcular para ver se vai melhorar aqui o cenário. Opa, já deu uma melhora aqui, ó. Já deu 170 miliampere e uma tensão fornecida de 11 volts. Nossa, William, mas deu 11 volts. A câmera trabalha com 12. Não está errado? Depende, tá? Você tem que olhar no manual do produto do equipamento. Porque alguns equipamentos têm uma margem de tolerância. Se a gente calcular lá, por exemplo, às vezes uns 3%, deve dar algo em torno de 11,2 volts, que é o que a câmera precisa de mínimo para funcionar. Aí, se torna ok. Mas, não vamos trabalhar nessa margem, não. Vamos chegar aos 12 volts mesmo ali, que é o que eu quero. Quero ter segurança nesse projeto. Então, vamos aumentar aqui a seção do cabo. Vamos colocar um cabo de 0,50 milímetros. Vamos ver quanto que vai dar aqui. Ó, já subiu a corrente e já subiu a tensão. Mas ainda não chegou nos 12 que eu quero. Então, vamos colocar aqui, então, 1 milímetro. Eu não tenho 0,75, uma pena. Mas eu vou colocar aqui 1 milímetro mesmo. Vamos calcular e ver. Pronto. Já chegou na margem de segurança que eu quero. 12,2 volts e 190 miliampere. Então, nesse cenário de instalação, eu utilizando um cabo de bitola de 1 milímetro a 100 metros de distância, eu vou ter uma corrente real de 190 miliampere e uma tensão de 12,2. Então, essa calculadora aqui, ó, ajude demais você nos seus projetos para você saber, por exemplo, a bitola do cabo numa câmera a longa distância, por exemplo, para você mandar uma fonte direta lá, sabe, de comunicação direta. E aí, ó. E aí, ó.